Tá aqui ó, estão atirando da minha esquerda, da minha direita nele, tem certeza, desceu, Aham, olha aqui dentro, olha aqui ó, ah, o Barba tá aí ó, então é o Barba, na verdade o Misha pegou o Barba, tá aí direto no resto lá ó, Missão é atirando nós ali ó, pera, pera o Bicom aí se vocês tiverem visão aí, porque eu não tenho não, Eu tenho ele mesmo, falei, lá em cima, da torre verde né, não, na torre branca aqui ó, não torre, isso é um prédio caralho, 70, 80, 90, nossa, já nasci já, olha aqui ele embaixo ó, Caralho, velho, tá nesse container aqui, não matei, velho, meu Deus, como é que eu não matei esse cara, mano, Caralho, joga uma fumaça verde, Ih, pegou o carro, correu, 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 Vambora mesmo, velho, rapaz, como é que eu não matei esse cara, velho, nossa, o cara tá na minha mira, mano, Caralho, rapaz, não tem nada, velho, tem que tá vindo pra cá, é o mesmo tanque que fez a missão palhar lá, Tá chegando, Pegando aí, dono, Tô vendo Pegou, tô na área já, tá passando embaixo Uhum Vem aí Só direto aí, ó Minixa É em mim Foi lá da Mike Da Mike? Maxwell, quer dizer Foi de lá Ih, morreu o Pini, pô lá, ó Acho que ele tá na armada ali Ó Tem gente lá na missão Tem gente lá, é Vou dar uma bisoiada lá em Rogai Ninguém rogar, hein Vai sair fora Ih, caralho, é pronto, ó Tá Que onde é isso, velho? Ah, sei de onde é Ah, sei de onde é Calma, É de que o Farn É, daquele, daquele trem lá embaixo, lá Tá tremendo tudo aqui, doido? Tá tremendo tudo mesmo Tá tremendo tudo Tipo aí Tô atirando Tô atirando Não para de atirar, não Não para de atirar, não É, tá tremendo tudo Ele desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Tinha de lá mesmo, ó Tá de lá mesmo, ó Desceu, ó Tava parado, mexendo Ó lá, tá atirando, ó desceu do engo na hora e o ronan não vai lá não achou o cara tantas achei na missão já tem dois malucos lá um deitado aqui ó bem aqui e o outro desceu a outra aqui ó olhando para cá compra um time tempo não gasto dinheiro demais aqui ó eu tenho vou mandar vou mandar um time tá lá tá parado e o outro aqui ó espera um pouquinho que eu também vou trocar ó tá tirando morri tá na escada mano que bosta o cara matou 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 o cara matou ele lá o cara que tava lá do lado a mano tem cara na missão aqui de novo cara vou ter que matar velho ó fizeram missão lá tem dois caras lá tem dois caras já morreu e o outro vai morrer não agora agora peraí primeiro eu vou pegar esse cara que tá lá embaixo tomou ai tomou bem no cucuruti da cabeça esse é ele armado né é aquele ali baixo é se liga o que eu vou fazer com esses caras ah já morreu os dois tá e pegar aquele ele ali é pegar olha lá foca o campo é e vai sobre a luz e o arroz e eu ia falar isso agora para ti sai daqui é que desculpa vêm aqui matar nós você comprou bacon e a outra bacon Mas pediram um quadro, pediram um drop Ah, aqui não tem um modo de pular o muro, que bosta Aqui apertando o botão pra ele pular o muro O cara atirou muito em mim, velho E viu um cara Olha, que lag, que som bugado dessa anti-aérea, velho O cara atirou muito em mim, velho O cara atirou muito em mim, velho Certeza que tem gente, né, tem player ali naquela De Mike pra cá Pra Max Caralho, o cara tomou um tiro e não morreu O cara me tomou um tirão, maroco E não morreu, cara Vai ali no meu corpo, Danta O cara atirou muito em mim, velho Ah, troquei aqui, oh Não acredito nisso Eu tô longe, não, eu tô longe, não, velho O cara atirou muito em mim, velho Pra não passar nenhuma AGS, né AGS não tem, não Só aquela lá na frente, quem tá olhando Esse aí, pra gente morrer Ó, achei um lugarzinho, filézinho aqui também Pra mim pôr Pra atirar lá dentro O que? Achei um lugarzinho, filézinho aqui também Pra mim pôr dela lá dentro É Ó, tem um cara aqui em cima Aonde? Aqui, ó lá Na AGS Na AGS, pular pra parte de cima da AGS Ah, vi agora Os caras botaram um bocado de proteção lá Aonde? Ah, tô fixo Tô vendo o cara que eu vou pegando aqui Ó, nessa fresquinha aqui, ó Aí lá, ó Roubei Ai, que tiro lindo Chocolate Pô, eu peguei na brecha ali, ó Aqui, ó Peguei e desceu aqui também, ó É, eu vi Daqui dá pra ver a brechinha também Ai, tomei Ah, que tiraço Foi 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 de lá da frente, mano Foi lá de cima da Do lado do aeroporto, ó Aham Ela bateu em tudo Não foi? Tava deitado, não foi? Ah Ih, 10 segundos, véi Aqui já O Márcio ainda deu uma coberturazinha ali, mano Que sorte, viu, véi Se você tratar, você levanta e sai Uhum Vamos ver se dá pra correr aí Levanta, se eu não pegar arma não Correi 800 metros 816 e tal Só vamos botar um pouquinho pra cima Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou dar uma equipe Vou colocar bala Ah, Felipe me matou Ele me matou Tomou na cabeça Tomou na cabeça Tomou na cabeça Tomou na cabeça Tomou, foi ele que me matou, não Caralho, mano, tu tirou pra cima de mim, não foi, véi? Foi Verdão que tem essa mania Um cara, lá no cantão, Dantos Paradinho lá, véi, ó Não tem uma desgrama de um homem Oh, véi E aí, se não for ele que tiver me matado Paradinho lá, ó Uh Sabia que eu tinha me vindo É das costas aqui, porra Vai, tira, mira Esse cara tomou tiro e não morreu, viu Eu fumei Pegou, pegou, pegou Eu joguei fumaça É daqui que joguei fumaça É tóxica, é tóxica, é tóxica Afasta É tóxica? É Quando eu joguei Não tinha aparecido a kill ainda Tá vazio O que eu tô achando? Tá vazio Tá vazio Ó, ó, um cara ali na pedra ali embaixo Olha, 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 olha Ah, tu mata, eu não consigo ver não Eu morro Ali, ó Olha o cara que me matou Aham Nossa, ele caiu Porque eu pônei a gatiar já me deu a blood out Esses caras não estão lá no aeroporto Então Dá pra lançar nesses caras, véi, muito rápido Eu não vou nem arriscar Tá vazio Ó, aqui, 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 ó É esse aí? Marquei É isso aí? Não tô vindo Não tô vindo Passa com os 93 metros, tá? 400 aí? 93 Mu Ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. Nossa senhora! Tá muito rápido, você nem viu. Olha, área sobre ataque, área sobre ataque, área sobre ataque. Aham. Veio de onde a gente veio. Granada. Tá aqui. Não, ele tá embaixo, Dantas. É perto de você. Eu tô ouvindo o tiro dele. É perto de você. É perto de você. Aqui, ó. Então tem um up for aí, tá? Aham. Boa. Tava onde? Em cima do mesmo andar aqui. Mas o cabelinho tava aqui. O cabelinho tava aqui. Olha. Os tímpanos. Veio, a gente já comprou o que queria. Vamos sair daqui, mano. Bora, bora. É muito, muito bizarro ficar aqui. Itens, suprimentos... Comprei spawn beacon, tá? Não, não. Ixi, esqueci de comprar. Desce, desce, desce. É onde é aqui? É. É oito mil só, tá? PQD, PQD, PQD. Em cima. Em cima, é. Vai subir? Uhum. Tô dando linha. Avancei. Uma porta aqui. Vejo nada. Ele pode estar aqui em cima, ó. Hum, é mesmo. Não. O meu mouse. Ele tá em cima, ele tá em cima. Ó, ó, ó. A sombra aqui, a sombra aqui, ó. Tá deitadinho, ó. A sombra aqui, ó. Tá deitado. Tá em cima. Não vai, não. Tá vendo? Aham. Ó, isso mexeu, isso mexeu. Aqui vai vir... Ele vai... Ele vai atrapalhar nossa saída. Tá jogando uma granada nele aqui. Olha pra sombra aí pra ver se ele sai daquele cantinho. Olha pra sombra. É, se ele sair... Mexeu. Não, mexeu não. Ah, em cima certinho. Lindo, lindo, lindo. Bora. Joguei tabelinha ali, pai. Bora, lindo, lindo, lindo. Pera aí. Que eu acho que... Calma, calma, calma. Que eu acho que quando eu tava jogando granada nele, eu vi uma zoada aí embaixo, viu? Não? Ah, não, tem não. Tá liberado. Não? Não. Vamos... Vamos descer na cautela, mano. Pode tá em volta aí, tá ligado? Tô eu aqui. Vou... Depostar o restante da grana. Peguei 144 mil, velho. Vou fazer o seguinte, eu vou correr aqui pra esse bloco de trás aqui. Sim, ele vai te ver e eu consigo ter visão dele de tiro. Ele vai... É... Movimentar pra tentar me atirar, né? Isso, isso, isso. Beleza. Ó, não é o Klamariano não, hein? O Klamariano morreu. É outro cara. Tô. Beleza, eu vou lá, viu? Vai lá. Tô indo. Não tô, não. Não. Não? Será que talvez ele nem tenha me visto? Tô tomando tiro. Tá correndo? Tô correndo. Parece que eu vou também. Ai, tomei! Caralho! Ah, de chocolate foi das suas costas. Mas dá pra me levantar deitado aqui encostado. Será? É, dá, dá pra eu encostar aí no bunker aí. Que eu tava em pé, eu tava em pé. Implanta o bicão aí do lado, hein? Tomei. Tô me rilando aqui, o carro tá vindo direto pra cá, velho. Eu acho que ele não tá das costas. Ah, tá, tá, tá. Ah, agora um carro chegou ali, velho. Agora o Leon acertou. Só tem um, vou nascer. Cadê? Trava a porra. Tá aqui embaixo, né? Embaixo? Tá embaixo, embaixo de mim. Ó, chegando outro carro. Aí, armado. Sai, 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 sai! Ó, ele tá aqui embaixo. Mão na cara, hein? Boa! Boa, boa, boa. Dá pra pegar essa, essa arma desse, desse maluco aí e atirar naquela gun lá, ó. Varar ele. Tá ligado? Boa ideia. Essa arma aí vara. Acertou. Ah, tem um cara aqui, velho. O Charlinho, ó. O Charlinho, ó. Peguei o Charlinho. Ah, Hayat. Porra essa. Ah, Hayat. Caraca, me deu nem pra plantar o bico, velho. Deu não, eu tava tentando me curar enquanto ela atirando lá. Será que a gente não vai morrer, maluco? Vamos ver. Olha o bichão da porra, maluco. Ó, cê sobe pro lado de cá, cê sobe pro lado de cá. Apareceu ali piroto, atirador? Não, piroto foi eu. Não, atirador. Subiu. Subiu. Tá, como é que é que tem aqui canhão sem estojo. A PDS é o quê? A PDS é... É tiro de... Perforação de blindagem. Ó, tem antiterra, tô vendo. Tá vendo aí? Skyfire, o que é isso? Skyfire são esses míssilzinhos do... Esses míssilzinhos que o cara joga aí, tá ligado? Que o... O Paunita, hein? Ah, sei, sei. Vou ligar o radar. E o AT e o AT mesmo, né? Até o AT mesmo. Vou pegar a altitude aqui. Pra mim ficar lagadão, mano. É mesmo? Ó, o Bonduchan é esse aqui, ó. Ó o Bonduchan aqui, ó. Cê sobe na vertical, ó. Ah... Cheio, 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 cheio. O jato é o triângulo? É, o jato é o triângulo. Pô, eu tinha visto ele, velho. Tá vendo ele? Cê tá vendo ele? Tô tentando atirar, mas... Calma, calma. Cê tem que atirar nele pra frente dele. Eu tô ligado. Vou pegar a visão dele. Não sei se eu tô ligado. Já joguei muito esse combat. Não vejo ele ainda. Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Esse aqui embaixo marcando o verde. O que é isso? Isso aí é player. Ah, melhor pra eu ter atirado, ó. Cadê ele? Lançou a... Ah, acertou. Fido uma égua. Errou. Errou. Acertou o motor. Pô, não acaba não? Errou. Ae, desgrava. Errou. Mas eu vou ter que pular. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Fizéria, é muito difícil achar player nesse Tian, véi. Caralho, é muito ruim isso assim, véi. Hã? Fazer nada. Não vi nada. Não vi nada. É muito ruim de... Não achei que era tão difícil assim, não. Eu vi os cara jogando com isso aqui. Falou, cara, é melhor pra não sei o quê, dodgefight e tal. Não, mas pra dogfight é bom mesmo, mas eu não... Não acertou nada no cara Não queria dizer nada não Mas o piloto Não contribuiu muito não Eu achei que ia dar certo Pelo menos a gente não morreu É Se o cara souber Ó, tá vindo Tá vindo lá? E lá, ó E lá, ó Marcando ele, viu Ó lá, ó, ó Bloca com A, porra Caralho, mano Acabou o zá Aí, acabou, acabou o zá Pegou? Não pegou O sol tá me atrapalhando, véi Eu acertei Acertou Para, para, para Ele tá fazendo mão nova pra cá, não? Aí, tá descendo Eu consigo ver, eu consigo ver ele daqui 1.300 subindo, ó 1.300 subindo, ó Ele vai tentar me jogar uma bomba Ó, mira pra nós Eu tô me alocando nele Tomou, tomou, tomou de novo Tomou outra Tomou outra Esse cara Esse cara não morreu, véi? Caralho Pegou 3 nele, mano Aí é sacanagem, mano Ah, não tem como não Não tem como esse Não tem como esse Caiu Tá caindo, tá caindo Arregaçou ele Tá caindo, tá caindo Porra, mas pra ele Pelo menos ter morrido, hein Caiu Ele não morreu, não E aí, tem tu, maroco Ai, tem um aqui, tem um aqui Tem um aqui na área Tem? Tem Tá vendo, tá vendo Tá na pedra aqui, ó Aqui, aqui, ó Aqui, ó Matei Bem aqui, ó Boa, boa, boa E aí, eu te mando nem tu lá de cima Tchau, tchau Ah, mandaram Ah, em mim Que raro Ah, derrubei ele também Acabou? Acabou Ó, derrubou não? Não Não tem condições, véi Cadê ele? Ah, Lúcia Se fingindo de morto Aí em cima Sério mesmo Não é do sono, pai Seu soninho Tá na hora de nanar? Vai, porra, amanhã Não pode ser Pra caralho Ai, tá em cima de uma mina, mano Tá de brincadeira, cara Ah, eu vim daqui Peraí que eu te levanto, véi Peraí Ah, vai ter que ser o cara muito cagado Pra cair em cima de uma mina, véi Título do vídeo Título do vídeo Aí, me deu a mãe, né? Caralho, mano Essa foi foda Tomara que ninguém veja isso aqui E não vem aqui Mano Que foda, cara Ai, tomei Tomou Caralho Tem gente que é operando dos dois lados Ah, to maluco, véi Tô maluco, véi Tô maluco, véi Tô maluco Vim daqui Tô maluco